Já estamos aqui de novo com o Quanta HPDA. Hector, melhoria de vida, Hector. É sempre um prazer ter você aqui no Quanta, né? Opa, o prazer é meu. Melhoria de vida, Hector. Todo mundo quer melhorar. Essa é a questão que o ouvinte nos traz. E aí, o que fazer? Então, Otávio, é uma questão bem interessante, porque de modo geral, os consultores financeiros, quando se pergunta, as pessoas chegam, claro, querendo melhorar de vida. Quem que não quer? Você não quer? Ou você quer? Não, eu preciso, né? A Priscila também quer melhorar de vida, o Edson, todo mundo, eu também. Mas quando a gente procura, com esse desejo, um consultor financeiro, normalmente o que é analisado, Otávio, é apenas o plano material da pessoa. E isso é insuficiente para conseguir uma consistente melhoria de vida na pessoa. É suficiente? Insuficiente? É insuficiente. Totalmente insuficiente. É totalmente superficial. Porque nós, pelo menos... Sim, pode falar. Não, você apontou o problema. Pergunta agora. E a solução? Então, Otávio, é que a gente precisa analisar outros planos da vida da pessoa, não somente o plano material. Nós temos o plano material, pelo menos o plano espiritual, pelo menos o plano psíquico e pelo menos o plano físico. E como eles se referem à mesma pessoa, claro, que é você, eu, a Priscila, o ouvinte, naturalmente que se você mexe em apenas um, você não consegue uma mudança completa na vida da pessoa. É como você mudar durante dois ou três dias o teu cardápio e querer emagrecer. Não vai dar certo. Ô, Hector, o que nós estamos escutando falar aí do governo é aumentos sucessivos dos gastos públicos. E isso traz sempre aquele receio de, ah, não temos como haver recuperação do emprego tão cedo. Ah, a iniciativa privada não está tendo como se virar. Sim. Outra, os preços no supermercado vão continuar subindo lentamente. E outra, existe sempre o risco de aumento de impostos. Só coisa ruim, né? Não, como é que a gente fica nesse caldeirão aí? É, o ambiente externo ele é importante, mas a pessoa é que tem que controlar essas informações de forma que não afete o seu plano psíquico, para que isso acabe trazendo problemas no plano também físico e, consequentemente, no plano material. Então, você observa como o tratamento da pessoa é holístico, se refere a uma mudança completa, quando, de fato, eu me proponho mudar de vida. Não adianta eu fazer, como me diz um consultor financeiro, você vai ter que guardar mais dinheiro. Eu pergunto, guardar mais dinheiro para quê? Então, na verdade, a mudança, ela precisa ser trabalhada de forma mais completa. Então, vamos nos reportar àquele sujeito que está entre essas famílias que você colocou na estatística aí, que já estão, já não tem mais de onde tirar. E fica, está agora devendo para banco, para agiota, para parente, para sogro, para... Enfim, está naquela situação que... Para parente não é dívida, Otávio. Não fala isso para os parentes, não, porque senão já encerra os empréstimos. Mas, e um empresário disse assim, olha, vou dar um conselho para vocês, vamos parar de ouvir noticiário, não leia mais jornal, para de ver os noticiários das televisões. E vamos trabalhar, porque se ficarmos antenados nessas informações que estão nos chegando, você fica deprimido, já que você falou da parte psíquica. Também é uma forma, mas eu não recomendo muito esse tipo de procedimento, porque de uma forma ou de outra, você vai acabar sendo permeado pela informação de alguma maneira. Se você evita olhar o jornal, algum colega teu, um amigo, até parente, vai te falar, olha, a situação está ruim, você não vai ter como evitar que essa informação negativa chegue a você. O que é necessário sim, Otávio, é que a informação negativa que você falou, que de fato existe e que vem através de nós pela grande mídia, não nos afete tanto. Como? Sabendo que essas coisas têm um efeito limitado sobre nós, e que, na verdade, a chave para você conseguir ter uma melhor na qualidade de vida está muito mais na sua mão do que no ambiente externo. Então você relativiza um pouco essa informação negativa, você não absorve tanto essa carga negativa da notícia, porque você sabe que aquilo de fato é ruim, de fato é bom saber, mas isso não vai me afetar tanto, porque eu vou saber como me comportar diante desse problema. Então o que tem que haver por parte das pessoas é uma mudança na forma de pensar, uma mudança na atitude interna, ou seja, a situação externa ela não tem como controlar, mas a sua postura interna, ela pode mudar. Ela tem como ser moldada, tem como ser melhorada, para você ter mais defesas em relação àquilo que acontece, e isso vai te ajudar depois também no plano material, porque você vai começar a encontrar motivos para você, de fato, ter melhoras no plano material. Mas saber que uma melhora só no plano material não gera grandes impactos sobre as pessoas. Uma pessoa efetivamente muda de vida quando ela muda como um todo, quando muda não somente o plano material, como os demais planos que a gente mencionamos, inclusive o plano espiritual também. Isso vai dar sustentação para que as eventuais mudanças que vão ocorrer como consequência no plano material, de fato, tenham efeito significativo na sua vida. Então, como dizem as novas linhas de pensamento quântico, se você mudar a sua atitude por uma atitude, um pensamento positivo, os reflexos na sua vida vão ser outros, ou seja, as coisas tendem a melhorar a partir de que na sua mente você pense diferente. Otávio, sim, mas um pouco de cuidado com o pensamento positivo, ele não pode ser irresponsável. Claro que pensar positivo é bom, mas ficar acreditando em Papai Noel não é uma boa ideia. Portanto, você tem que estudar no plano da psique aquilo que de fato é mais ou menos possível. Tudo bem, tem algumas frases de efeito do tipo, eu posso chegar onde eu quiser, tudo bem, mas cuidado, para você chegar onde você quiser, você tem que sacrificar muita coisa. É importante que a pessoa tenha essa consciência também. Não basta apenas querer, ou melhor, querer não é apenas desejar. Querer é estar disposto a se sacrificar para chegar em determinado local. Ou seja, tem que ter o pensamento, mas uma atitude proativa também. Inconsciente. Beleza, então está aí. Ô Hector, valeu, brigadasso por mais essa e até breve. Um grande abraço, Otávio, um grande abraço a todos. Esse foi o Hector Augusto Varango, no QuantaHPDA, cujo contato é... quantahpda.gmail.com ou então 35988-043970. Tchau, tchau.